Está chegando o dia dos namorados e aqui vão algumas dicas pra você surpreender o seu amor sem gastar muito dinheiro, né? Essas dicas vêm direto do Nubank e eu vou compartilhá-las com você. Vamos fazer um react aqui dessas dicas pra ver qual vale a pena ou qual não vale. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra. Hoje nós estamos aqui gravando dia 5 de junho. Daqui a poucos dias vem o famoso dia dos namorados do Brasil, 12 de junho. E aí você provavelmente, quem tem namorado, porque quem não tem, quem tá solteiro tá sofrendo, mas dá tempo de arrumar um namorado ainda. Vamos lá. Você vai ter algumas dicas desse vídeo que vem diretamente do Nubank. Vamos reagir a essas dicas e ver qual vale a pena, qual não vale, pra você surpreender. Sua esposa, seu esposo, seu namorado, seu namorado, seu namorada, enfim. Love is love. Eu falo essas coisas e a galera vem e comenta assim, faz o L. Galera, acho que eu pago palpa político. Bom, primeira dica que eu até imprimi aqui, porque eu sou ruim de memória. A primeira dica é viajar de ônibus. Por que viajar de ônibus? Porque às vezes as pessoas ficam na paranoia de fazer viagem de avião ou de ir com o carro. Enquanto você vai com o carro, você não pode beber, porque, né? Bebida e direção definitivamente não combina. Se você vai de avião é caro e aí você tem que fazer uma logística pra viajar, é muita informação. Mas de ônibus você pode simplesmente, hoje é dia 5, você pode já programar uma viagem pro dia 12 ou pra algum dia ali adjacente, né? Pra comemorar o dia dos namorados. Pra um lugar próximo, você pode procurar no Google aí, sua região, né? Que nem eu moro aqui no interior de São Paulo, aqui tem Olambra, que é um lugar muito legal pra passear. Muita gente já foi, mas quem não foi, recomenda inclusive Olambra. É como se fosse um pedacinho da Holanda dentro do Brasil. E é muito perto aqui onde eu moro, então praticamente moro mais em Olambra do que aqui, então fica a dica. Também lugares pra você passear socorro, tem o passeio lá, águas de Lindóia, parques aquáticos. Tem o Hopi Hari que é perto também. Então depende muito da vibe do casal, né? Depende da idade também. Mas procura na sua região, você mora no Nordeste, você mora no Ceará, de repente, na sua região. Aí você mora em Pernambuco, na Bahia, você mora no Norte, em Belém, você mora perto da região ali de Manaus. Ou mora no Sul, você mora perto de Florianópolis, né? Santa Catarina, ali tem muitos lugares. Mora mais no Oeste, Chapecó no Sul, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Enfim, olha, tu falou o nome de um monte de cidade. Você mora no Centro-Oeste, pode morar em Goiás, ali perto de Goiânia. Tem a parte também de águas termais ali em Goiás, né? Que é muito forte também. Então você procura na sua região, você mora no Sudeste também, como eu, em Minas Gerais. Você tem Uberlândia, tem Jacutinga no Sul de Minas, que é legal. Você tem Belo Horizonte, que é uma capital que eu já fui, inclusive, que também tem suas vantagens. Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro, Niterói, enfim, muitos lugares bonitos pra você viajar. Procura no Google a sua região. Se eu comentei o nome do seu estado ou da sua cidade, deixa um comentário aqui dizendo. Se eu não comentei a sua cidade, comenta aí também pra dar uma dica pro pessoal. Enfim, procura no Google passeios próximos da sua região pra você se encantar. E você pega e vai de ônibus. É a compra passagem hoje, é mais barato, é mais fácil. Você pode beber, porque você não vai dirigir. E você pode se divertir. E se tudo der errado, você pega um Uber pra voltar pra casa. Porque daí, né, pode ser que você perca o ônibus, enfim. Mas viaja de ônibus. É uma viagem diferente. Não é tão ruim, não. Pelo contrário, às vezes pode ser bem legal. Outra dica que o Nubank nos dá é fazer um álbum de casal. Porque hoje as fotos estão todas no celular, né. Você tira a foto. Cadê meu celular? Tá aqui, ó. Ah, eu vou tirar uma foto. Pá, tirei. A foto tá aqui. Mas amanhã ou depois você troca de celular. E aí você não usa o Google Fotos, ou não usa o iCloud, ou não usa o Google Drive. Você perde tudo. Então, faz um álbum de foto. No centro de toda a cidade, ou em shopping center, sempre tem um lugar que imprime fotos. Se você tiver uma impressora, eu tenho uma impressora aqui. Consigo fazer fotos. É lógico que gasta muita tinta. Então, se você puder pagar, melhor, porque vai ser ok, um real por foto. Na internet tem sites que vendem álbuns. Você pode subir suas fotos lá e pagar. E eles fazem as fotos e revelam. Colocam no álbum e já enviam aí pra sua casa. Então, é uma dica também, cara. Às vezes a pessoa não tá esperando. E é uma coisa barata. Pra você imprimir em casa não é tão barato. Mas se você for mandar fazer um álbum, ou se você for imprimir as fotos, pode ser um ótimo custo-benefício aí de um presente pro Dia dos Namorados. E ainda dá tempo. Se você tá assistindo o vídeo hoje, que ele tá aí no ar, nessa segunda-feira, Dia dos Namorados é só na semana que vem. Dá tempo ainda, hein? Outra dica que o Nubank traz aqui, que também é muito boa, é se hospedar em lugares românticos. Então, vai depender também da vibe, né? Do casal. Tem pessoas que gostam mais de uma vibe mais rural. Então, pode se hospedar num hotel fazenda. Tem pessoas que são mais urbanas. Podem se hospedar em grandes cidades. Às vezes você mora no interior. Pega um hotel, ou sei lá, um Airbnb. Na cidade de São Paulo, vai fazer um passeio. Ou na região que você mora. Ou às vezes você quer ficar num hotelzinho, assim, mais cheio de atividades, com piscina, ou na praia. Enfim, cara, pega um hotel. Hotel que seja legal pro casal. Aproveita que se você não tem filho, essa é a hora. Porque quando o filho vem, fica mais difícil. Depois vai demorar um pouco mais pra você conseguir fazer esses rolês. Tô falando com a própria experiência de causa, porque depois que a minha menininha nasceu, esses tipos de rolês ficaram um pouco mais difíceis. Porque a gente não tem babá. A gente optou em cuidar da criança mesmo. Colocar a mão na massa e ser presente na vida da nossa filha. Então cada um também tem sua realidade, né? Não tô julgando quem faz igual a Virginia. Tem babá e depois o Evarista Costa vai, reclama. Daí o José Felipe, o João Felipe. O Felipe lá, filho do Leonardo, faz a música. É um rap muito doido. Depois o Felca faz vídeo. Enfim, não precisa de tudo isso, tá? É só tô comentando, tá? Enfim, você pode fazer uma viagem pra um hotel romântico pra você poder aproveitar. Belo dia dos namorados aí com o seu amor. O que você acha? Outra dica que o Nubank nos dá é cozinhar e tomar um vinho juntos. Essa é com certeza mais simples, né? Porque cozinhar é uma coisa que as pessoas normalmente já tem que fazer, né? E geralmente o homem não gosta muito de cozinhar. Aproveita, cozinha com sua esposa. Pega uma receita na internet especial. Uma receita de um chefe renomado. Hoje em dia você pode entrar no chat EPT e pedir uma receita do jeito que você quiser. Se você for muito ruim de cozinha, como eu, vai perguntando pro chat EPT, ah, mas essa quantidade de sal que você colocou aí, como é que eu faço? É uma colher. Mas colher do quê? Que tamanho que é essa colher? Tamanho de um dedo? Porque eu também sou bem burrinho pra essas coisas. E aí você consegue fazer uma receita perfeita se você tiver o auxílio ali de uma inteligência artificial. Se você é um pouco mais espertinho, você joga no Google lá, procura a receita e não vai ter dificuldade. Compre um vinho, não precisa comprar um vinho do mais caro, mas compre um vinho aí de uns R$25,00 pelo menos. Também não vai comprar o de R$5,00, pelo amor de Deus. Não vai comprar aquele garrafão. Você pode tomar, mas toma outro dia. No dia dos namorados, toma um vinho aí de R$25,00 pra cima. Também que não vai te quebrar não, tá? E aí vai ser uma experiência. Compre uma taça também, nessas lojinhas assim de variedade. Você acha a taça por R$10,00, R$15,00, duas taças. E por favor, não segura a taça assim. Segura ela assim. A última dica que o Nubank dá aqui é compre roupas novas para o seu amor. Essa é um pouco problemática, né? Porque se você comprar roupas novas, a pessoa pode gostar, lógico. Mas além de não ser muito original, dá roupa de presente. Você ganha roupa desde quando você é bebê. Tem gente que dá roupa pra você. E aí dar roupas não é necessariamente uma grande coisa. E pode até suar mal, né? A pessoa pode achar que você tá falando que as roupas delas estão muito surradas, né? Pô, deixa seu namorado usar essa cueca rasgada dele ainda há mais uns seis meses, né? Uma hora ele troca. Mas se você achar por bem que você deveria dar uma roupa, dá uma roupa, né? É uma coisa barata, básica. Você vai achar roupa em todo lugar, na internet, em lojas físicas. Na frente da minha casa tem uma loja de roupa. Dois metros pra lá tem outra loja de roupa. Enfim, loja de roupa tem que nem mato, né? Em todo lugar você acha roupa. É uma dica aí mais simples, mais básica, mas pode funcionar também. Então, dessas daí é que eu menos gostei. Mas eu quero saber de você. Dessas dicas, quais você acha que valem mais a pena? Qual você vai colocar em prática? E mais importante, qual dica você nos dá? Comenta aí mais dicas interessantes, inteligentes, criativas pra gente ter um belo dia dos namorados. Então, o vídeo foi feito uma semana antes do dia dos namorados. Está aí no ar hoje e dá tempo de você correr atrás, hein? Comenta aí o que você vai preparar. Dá dicas pra gente que agora eu tô indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau